Hoje, 1º de junho, terça-feira, memória de São Justino Mártir. Iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. São Justino é um mártir do segundo século, que pela busca da verdade encontrou a Cristo. Ele foi um leigo que conheceu e deu a vida pela fé. Nesse dia de hoje, peçamos a sua intercessão a todos aqueles que, como eu, somos leigos para que possamos também viver a nossa fé em plenitude. E neste dia de São Justino, o Salmo de hoje é o Salmo 111, 112, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Ele reparte os seus bens com os pobres. O salmista, no Salmo 111, 112, vai listando uma série de virtudes próprias do homem justo. A confiança em Deus, o respeito, quer dizer, o santo temor de Deus, esse temor respeitoso, adorante e filial para com Deus. Mas na terceira estrofe, ele se dedica à realidade da sensibilidade para com os sofredores, os mais pobres. Ele reparte com os pobres os seus bens. Que neste dia, o Espírito Santo nos faça compreender de forma clara a postura que, como cristãos, devemos ter com aqueles que somos necessitados. Não de uma forma ideológica, sociológica, de uma categoria dos mais pobres, dos sofredores, dos excluídos. Não é uma categoria social. Mas são pessoas. Pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor. Moram perto de nós. Trabalham conosco. Ou trabalham para nós. Mas que, de alguma forma, se torna necessitado do nosso auxílio. E agora falando de uma forma muito mais direta, de um auxílio material. Que possamos, assim, ser sensíveis a estas pessoas. Para que, assim, realizemos aquilo que o próprio Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus. Quando ele diz, Eu tive fome e tu me destes de comer. Eu tive sede e tu me destes de beber. Que possamos reconhecer na pessoa do necessitado que está ao nosso redor. Que pode ser alguém próximo, pode ser alguém familiar, pode ser alguém doente. Mas que reconheçamos nele a pessoa de Jesus Cristo. E, assim, na medida da generosidade do nosso coração e da nossa possibilidade, possamos ser generosos na nossa doação, no nosso auxílio, para que estas pessoas possam, a partir de nós, experimentar a misericórdia e a bondade de Deus. E, assim, nós concluímos, rezando mais uma vez a terceira estrofa do Salmo 111 e 112, que diz, Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Amém. Amém.